Bom dia. 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 Quem é que conhece o mundo assim, eu já ouvi falar de uma fomenta chamada Hudson, o Jenkins é um forque do Hudson. Neste momento é basicamente a mesma coisa. O Hudson foi contratado por lá, os fundadores, de forma muito resumida, os fundadores do Hudson, não se lembra, portanto, se entenderam o só por lá e o porto, tirar um forque, se macha. Eu neste caso tenho estado, a nível profissional, tenho nada a implementar a Jenkins, portanto também já tinha visto o Hudson, e já agora, já que estou a fazer isto também, se me queres comentar com o Jenkins, mas sinceramente acaba por ser a mesma coisa, É o que funciona. Isto tem um negócio de plugins que permite fazer integrações com os mais variados sistemas, é um artístico para a automação. E, no fundo, muitos plugins que funcionam com um, funcionam com outro. Não há grande diferença entre uma coisa e outra. Como aqui vejo, já há a descrição do que existe no site do Jenkins. O Jenkins se coloca-se em build e testing, de modo continuo. Agora, está aqui uma reflexão que se encontrou, porque é um dos primeiros ferramentas. É mesmo deste tipo de ferramentas que apareceu. E, no fundo, também permite fazer a monitorização, toda a monitorização destes olhos. É assim que eles chamam. Para todo o que eles filhos. O tal feedback, o tal... ter triggers, ter... E esta é aqui a introdução. Agora vou-vos mostrar o tal... Agora, de uma forma mais prática... Toda esta questão... De como implementar este ferramentas. ... ... Obrigado. 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 Eu tenho aqui uma máquina virtual em que tenho o IS. Vai ser o meu, digamos, aqui neste caso concreto, para uma estação, vou ter... Tenho três ambientes. Um ambiente de leve, um ambiente de qualidade e um ambiente de redução. Então, temos demais. E, a partir daqui, como é que eu posso diploro? Como é que eu posso diploro para esse ambiente? E, então, é aqui que entramos na direção do WebDeploy, nomeadamente o WebDeploy 3.7. É uma ferramenta da Microsoft, que se instala quer na máquina de desenvolvimento, quer na da nossa máquina, onde está o jogo do IBS. E permite fazer aqui umas coisas muito mais interessantes para se prepararem aqui. Também esta barrazinha de pavos. Que já temos para utilizar. Permite fazer pavos para f, porque só, para dar, etc. O bom, então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Utilizando esta ferramenta que está disponível no ASP. Aqui vamos lá. Tocamos pelo exemplo. Temos aqui uns títulos. Já temos de lojas. Ainda está a questão mais antiga. E temos aqui o artículo. Falando disto, aparecem aqui umas opções novas no ASP. Aqui aparece esta nova opção. Aqui podemos então fazer a configuração, fazer a interpretação. Uma aplicação que está ali pelo Outform. Instala para exportar esta aplicação. Principalmente importar. Veio que o que nos interessa. Importar os tais pacotes. Que são criados depois uma vez ao Súdio. Para o Google Automático. Para fazer o arquivo. Aqui temos então a interface integrada pelo Visual Studio. Já agora. Isto que vocês estão aqui a ver. É a última versão da ferramenta. Isto anda apenas o WebDeploy. Não é esta interface que vai passar. Esta interface tem que instalar a última versão do STK da Azul. No fundo todas estas tecnologias do Deep Planet estão relacionadas com a Azul. E a evolução das ferramentas estão a ser desenvolvidas no contexto de Azul. E como podem ver aqui. Posso fazer o Deploy para Azul. Assim como posso fazer o Deploy para Azul. Portanto. Posso fazer o AdDeploy. Posso fazer o AdDeploy. Posso fazer a impressão do pacote do AdDeploy. Posso fazer o AdDeploy. Posso fazer o AdDeploy. FTP, FireSystem e FormeBase. Posso fazer o AdDeploy. Das é o menu. Vou colocar a parte da In Maria. Tak farei. Por favor, vamos! aretá. Mamãe, paraneço. Outra coisa que somente admito, para além do fazer deploy dos propósitos web, é também fazer o deploy juntamente de outra base alta. E isso é uma questão que eu próprio ainda não entrei a nível das empresas que têm para fazer, mas é mostrar como é que vai acontecer. Para fazer configuração, para além do setup, ele diz que o Pablo está emérito para o administrador no sistema, e depois criam um fecheiro, etc. Isto vai seguir para quê? Obrigado. Obrigado. O gráfico parametriza a maior parte dos itens do perfil de publicação. Isto não estava a funcionar até... Vou voltar aqui atrás. Não tenho aqui os perfis criados. Podemos estar aqui... Isto não dá nome, não dá nome, não dá nome, não dá nome, não dá nome. Isto está falando porque dentro temos um deira para a sua. Obrigado. Eu ainda nos permito fazer aqui umas compilações para fazer o Word and Development Release. Se quero me remover de qualquer sucesso que já exista um destino, posso fazer a pré-compilação de Artificial Publishing. Eu ainda posso escolher aqui os fechários de Artificial Publishing. Mas há aqui a questão de a base básica. Eu não tenho aqui nada de configurar para isso. Depois isto pode-se fazer um review. E tenho aqui a indicação de quais é que são os fechários, ou quais é que são as alterações que vão acontecer ao nível dos fechários, no site onde estou a fazer o review. Já agora. Pronto. Quando é instalado o Artificial Publishing no IES, é criado o Standpoint. Como já dizer, é criado aqui, nesta porta, pelo Comitivo 572. É colocado este fechário AXD que permite fazer a comunicação com a ferramenta, onde estamos a fazer o pós-remoto, a fazer então, a passar de tudo para agora, todas as configurações, tudo em baixo. Então aqui estou a dizer que o Distribution não é real. Já agora isto. É aqui que vamos dizer qual é que é o site que queremos usar. Aqui não está exclusivo. Eu não estou aqui a usar nada. A única diferença entre os sites que eu tenho no IES é apenas a mesma porta. Porta TT1 é o site de 0, Porta TT2 é o site de qualidade, Porta TT3 é o site de produção. Se tivesse, por exemplo, ou outra estrutura, ou outra estrutura. Porta, é a coisa que é aqui que vamos definir o Distribution. O que eu faço aqui para o IES? No 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 IES? anteriormente colocou o rosto não parece que o louco quando se faz a importação A nível da solução é criado também fecheiros, fecheiros de configuração deste perfil. Temos aqui a pasta properties, temos aqui uma coisa que vamos chamar, talvez profile, este for de 70 segundos, mas assim como podemos usar o interface, e ainda agora vos mostrei para fazer algumas configurações. Então, se for aqui, temos que estar aqui identificado com o XML de MS Build, toda a configuração e ainda mais algumas coisas que não são visíveis naquela interface, o que diz respeito a todos os operários. Aliás, por exemplo aqui, eu não só disse que lá atrás, aliás, o site, está aqui definido, deixe-me a chamar Miguel, separar-me aqui, seleção contra-me neste título, esta chave. Siteware.launch.afterpublic. Portanto, só vai servir mesmo para depois abrir a página do Drive Explorer. Para lhe dizer exatamente onde é que vamos fazer o Reploy, temos que identificar, mas isto é algo que já foi parametrizado quando eu fiz a exportação da configuração no IIS, ou seja, está-me a dizer que é aquele site, o ASAPAF, a nível do IIS, que é ali que vamos fazer a instalação. Estes são os nomes aqui. Portanto, já fizemos algumas vezes as instalações com a MSI, das OAS APPLICATIONS, normalmente era necessário fazer, era definir este ID aqui, a MSI, que depois a aplicação era, portanto, como vocês dizem, era um perfecto deploy na aplicação em questão. Neste momento, bastante realmente, e acho sinceramente bem, porque aqui realmente temos estes IDs, mas quem, se calhar já viu, muitas situações, as pessoas que são nos IIS-19, e depois quando se começa a ter vários ambientos por cima, e várias aplicações por ambiente, isso começa a ser assim, portanto. Portanto, a partir de lá, temos, através do nome apenas, fazer o Google Class. , , , , , , para o pessoal. Mas comentem-nos a coleção de todos os pontos. Vou fazer este lado aqui. Abre isso. Vou para o ativo. Vou fazer este lado. E aí E cá está. O site já está apontado, pronto para o usuário. Agora é de verificar o... E vamos lá para sair os conteúdos que eu também prometo. Isto, digamos, é o primeiro passo, ou o segundo passo, porque prometemos fazer a build e tudo mais. Mas aqui já fazemos o desempenho. Não é preciso estar a fazer x-copy de fecheiros, não é preciso estar a usar scripts, make-man ou power shell. A partir do nosso ambiente de desenvolvimento, diretamente fazemos diploar para onde é necessário. Neste caso, para o nosso ambiente de desenvolvimento. Aqui, quando queremos fazer os diploares para os outros ambientes, é uma coisa um bocadinho mais triplo. E aqui podemos começar a usar, então, o concepto do Web Conflict Transformations e Parameterizations. Já é uma coisa diferente. Web Conflict Transformations. Já agora, para as últimas versões destas estudos, há aqui uma coisa que já é possível fazer, porque é o preview das alterações que nós temos aqui, associado à configuração do debug, que neste caso, sinceramente, não me interessa fazer nenhuma transformação. Isto não é um caso muito simples. mas aqui, em inglês, já me interessa, pelo menos, dizer que quer remover o atributo de compilação, que normalmente existe e é aplicado pela omissão, quando se tem um projeto, que diz que a compilação do ISP.NET, ou, na verdade, a compilação de acertar, é efetivamente libero. Quero, pelo menos, quer dizer, não quero que transparência para os meus utilizadores, que existe, então, todo aquele erro, aquelas páginas amarelas que mostram se está que parece, se não puder, se não puder, se não puder, ser um bocado feio para os nossos utilizadores. Basicamente, quero definir, aqui, todas as páginas que eu vou definir, para o caso genérico, para o caso genérico, e para, sabes quanto conhecemos. Isto não tem algo de aula, apenas depois, só sei a coisa apenas para uma versão de mostração. Portanto, já vai mostres o que vai acontecer. Em que o título, a parte do título que vos estava a mostrar, que dizia, portanto, localhost, quando eu estou no correio do título. Basicamente, é aumentado através do de uma OPP7, espécie para ficar, obviamente, quando corremos um localhost, já havia aqui, já adoro, para explicar, quando corremos aqui, e a F5, em localhost, nada do que, estas transformações, nós construímos, não são aceitadas. Temos a correia, isto localmente, e ele mostra, exatamente, quando queremos que, localmente, as coisas que funcionem, de um modo específico, e que, em momento, seja, de um modo específico, de um modo específico, temos a possibilidade de, que há outras configurações da config, portanto, neste momento, de variable use. Neste caso, teria de, ver aqui, o Configuration Manager, que é um nome, que é um nome, que, eu posso dizer, que isto é baseado, na configuração de valores. Ative este momento, posso chegar aqui, ao manual config, que é o botão direito, e dizer, que é, adicionar, a filtração. Eu automaticamente, veifico, a conexão, para as configurações, que eu tenho, mas caso, quando faltava, o que esteja, para adicionar, eu tenho aqui, uma configuração, e isto é, basicamente, o que ele pia, pode a partir, a partir daqui. Portanto, como podem ver, ele também, faz logo, a remissão dos atributos, do atributo, que eu digo, aqui está, aqui está ele. tudo isto, digamos, é uma linguagem, específica, para Microsoft, criou, para fazer, especificamente, transformações de configurações. há outras maneiras de fazer isto, com transformações de SLT, com scripts que pegam um app config, conforme a configuração, faz o switch dos app configs, e por aí fora. no fundo, a Microsoft, o que fez, foi criar, uma linguagem, XRM0, que é, portanto, que está definida, por este RU, e definida, por este switch, depois, podemos ter, temos aqui, vários tipos de transformação. temos um locator, que, no fundo, é o que nos permite, fazer a localização, dos íquems, que podemos, que podemos mudar, temos também, o transporte, mas depois é tudo, é tudo extensível, existe, há países, que temos criado, portanto, falando do locator, do transporte, para recuperar, outros ítems, para, fazer tudo, tudo isto. No caso, eu transformo, neste caso, queremos fazer um replace, porque, no meu config, aliás, temos aqui, um, que essa leva, off, portanto, a fazer desenvolvimento, em localhost, eu quero, ter feedback, sempre que, ocular um erro, e, vamos passar, os erros, no browser, aliás, se eu fizer, aqui, uma coisa, portanto, este é o, que está em debug, imagina que, quer fazer o registro, portanto, como isto depende, da, da base de dados, e como não consigo, as bases de dados, da base de dados, não é? 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 é? não é? não é? automático, em seguida, assim, não é? não é? é? não é? não é? Existem várias operações de transformação que podem ser feitas, nomeadamente até existem várias maneiras de fazer a localização e posso fazer, por exemplo, um match. Antes digo, para aqueles elementos, vejam, neste caso, neste caso não, não há violência. Vejam que eu queria só alterar aqui esta chave que tem aqui, então faço um check. E esta é a sintaxe. Faltam o check. Faltam o check. Eu faço a localização e posso dizer o que eu quero. por exemplo, fazer em termos de transformação, ali em cima tem-me a dizer que faz o Replace, no caso ele me vai encontrar, não preciso do Locator, porque ele vai-me procurar pelo TypeCustomEarth e faz o Replace integral do Type. Ou então eu posso ser, digamos, U mais Outstip, quer dizer que quer-te fazer um certo atributo. Novamente, neste caso, por exemplo, só quero dizer, quero dizer que quer-me dar o Adirect. No fundo, o que ele vai fazer é pegar no valor que eu tenho aqui neste fecheiro de transformação e vai procurar o Salesforce Code, no WebConfi, que já tem, dentro do CustomEarth, e, portanto, dentro do CustomEarth, uma entrada de uma chave R, que tem um status quo de 500, e vai lá colocar este valor. Vou dar um trabalho para vermos isto em acento. Primeiro, podemos verificar, fazendo um preview da transmissão. Temos, então, aqui, o AI-general e a transmissão em 14 anos. Como podemos verificar, ativem aqui este atributo de aqui, do Auto, e transforma-o em CustomEarth, Rodolfo, para dizer que, então, apontar para as estas páginas que eu criei, dentro da pasta errada. Eu deveria existir em táfito. Agora, eu cheguei aqui, já vi isto. Fazer o color, o colorado. Neste momento, o colorado. Já sabe, aqui no Settings, está a usar a configuração dos releases. E, portanto, aquela transformação vai ser atribuída. É, portanto, a transformação, vai ser atribuída. vai apontar para a porta 32. Aqui não vamos, para já, ver a diferença em cima. Vou fazer a mesma operação, fazer os vídeos. bit нашей convicídicos com eleitoral. E aí, Obrigado. 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 Agora, há aqui então uma nova, óbvio que também faz parte da framework, que é a visualização do app Conflict. Quando fazemos o app Conflict, no caso, por exemplo, a gente com o app Deplore, o que acontece? Ao criar o pacote, temos aqui vários passos. Temos o passo de package, em que a transformação do app Conflict é feita antes da criação do pacote. Só, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tivermos vários ambientes, temos que ter vários app Conflict, ou transformations, para cada ambiente. Mas isto traz-nos aqui um valor. Isso significa que temos que criar pacotes diferentes para cada ambiente. e, no fundo, estar a repetir o processo de build. Podemos, pelo outro lado, com as perguntas das ações, fazer uma coisa um bocadinho mais inteligente. Ou seja, tenho um fechado aqui, o parametro XEML, com um nome assim, que se coletando, em cima. E nos permite dizer via um XPAF, o que é o item que quer melhor. O que é a parametriza? Pronto. O que é que acontece? Quando é feito o pacote do app Conflict, é colocado, também, juntamente com esse pacote, um fechado, chamado 7 parametriza.xeml, que eu tenho aqui, à parte, um conjunto fechado com as parametrizações para cada ambiente. Só que estas parametrizações serão usadas durante o plugin, após o plugin. Antes do PEC, é feito que terminais a transformação do app Conflict. O app Conflict, o app Conflict, o que resulta dessa transformação, é incluído dentro do pacote, e depois, ao mesmo nível que o fechado do pacote, que há para os fechados de história, é colocado também o fechado 7 parametriza, com os valores por omissão, e, aqui, já apliquei, de fonte velho. O que é que temos estado a ver? Tratos e colégios. A questão aqui é que eu tenho que... não há para já um mecanismo que permita aplicar neste 7 parametriza. ... 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 Vou efetuar a informação, perfeito. Acho que neste momento não tenho aqui nada, não tenho aqui o pacote, mas... ... usado em imenso muito, posso chegar aqui. Aqui, basicamente, chamar um target... ... chamar um target... ... que vai dar algo aí... ... espectáculo. Mas quando é o equivalente a chegar aqui... ... onde é o falso? ... ... em vez de dizer que é o aplicador, não quero... ... olhar para o package... ... ou colocar o tipo de localização... ... e definir qual é a aplicação... ... que é este... ... que eu quero dizer. ... ... ... com o pacote... ... juntamente, portanto... ... com o pacote... ... é ajudado... ... com o pacote... ... com o pacote... ... com o CRMD... ... que nos permite... ... é uma camada... ... é uma prestação... ... a aplicação... ... que faz realmente... ... o diploid... ... que é assim... ... um bocado... ... que contém... ... se faz aqui... ... que já muita coisa... ... ajuda-nos... ... do mal de simples... ... olha... ... os braços... ... bastaria... ... aqui não... ... porque estou... ... remotamente... ... mas bastaria tudo... ... tipo de... ... que está no... ... no celular... ... e aí... ... faz... ... o parâmetro... ... é preciso... ... aqui... ... temos os sete parâmetros... ... então... ... que... ... já temos... ... parametrizações... ... para a versão... ... então... ... o... ... faz automaticamente... ... até... ... a parametrização... ... de... ... do... ... IES... ... e... ... da... ... connection... ... sistema... ... isto é o parâmetro... ... é grave... ... para... ... outras coisas... ... é que nós temos... ... a... ... o... ... em... ... e... ... que nós podemos... ... criar aquele... ... os seus parâmetros... ... quando é... ... o... ... para eu definir... ... os parâmetros... ... como podem ver aqui... ... isto são... ... os... ... são os... ... os voos... ... para omissão... ... sei que se ele... ... se ele... ... se eu... ... agora... ... fazer diplórios... A organização específica que tenho que fazer é chegar aqui e pegar neste fecheio e colocar aqui. Portanto, escurei-lhe o cenário deste. Partido aí, eu sabia fazer o olhar aqui e fazer, claro, uma amostrada aqui. Uma amostrada aqui, uma amostrada aqui. A organização específica, uma amostrada aqui, uma amostrada aqui. Uma amostrada aqui. Uma amostrada aqui. Uma amostrada aqui, por exemplo, escuta tudo isso e o timeout. Não faz aplicação. Não, vamos ter lógico que visualizar o que está acontecendo, o que vai acontecer lá fazendo. Então, tens que pôr ali, gente, just to switch o Ipsons, e agora sempre fiz o Deployer. Então, há a parametrização que eu fiz no setor da Muita. Então, já aparece ali a dizer que deve o mesmo que aconteceria com os outros ambientes. E também já estamos a ocupar um pouco de tempo. 10 minutos. Mais uns 15 minutos. No fundo, aqui a questão do MS Build, que não é algo que nós temos que perceber a fundo, é, portanto, lá por trás, isto que funciona também na tablas do MS Build, e serve-nos para já saber, é útil saber que realmente existe um target, a chamar Package, para que é aquela. Para 현. Agora, podemos pegar agora estes. Bem, em tudo isto que te tenho aqui mostrar, e automatizar. Portanto, até este momento nós temos que chegar ali, carregados em umas coisas, e fazer isto com umas opções de fazer o Deployer. Nomeadamente esta utilização dos sete parâmetros específicos, isto também é um trabalho normal. Aí temos mesmo que escalar, substituir e fazer o decor. É aí então que entra o Jenkins. Aqui temos a escola do Jenkins. E sempre que fizeram um commit em desenvolvimento, tem aqui um jogo chamado Continuous Integration. Isto não é um minuto. Faz um pull ou SVM, um minuto a minuto, para detectar diferentes. Posso mostrar aqui o que faz. Neste caso isto já está muito mais estruturado, portanto eu já tenho aqui o Continuous Integration e o Continuous Integration Release. Isto por sua vez chamam o Pass Build Packaging e depois manualmente posso usar o Playpad F. E pronto. Portanto, estes jogos fazem um pull e depois chamam aqui o Playpad. Já não vai haver tempo para explicar aqui, há muita coisa. Há coisas demais. Mas basicamente o que interessa é fazer, portanto, uma chamada MS Build. Neste caso vou fazer, usar o projeto como projeto, a solução, não o projeto em si. Eu estou a estar aqui peranteizado, portanto, já do job que vem de cima, qual é o tipo de configuração, se é debug ou release, e qual é o environment. Portanto, isto já está muito difícil. Isto tem mais a ver depois com o DECO. E neste caso eu faço o review de qualquer configuração. Portanto, isto também é a sintaxe de executável da MS Build. Eu faço o pull. Depois vai fazer, e como eu vos mostrei, normalmente comandos, o Packaging. O Packaging é contra o CS Pro, é contra o projeto, não vai contar a solução. É feito por projeto a projeto. E aqui, como podem ver, tem cá o Target e o Package. Aqui já tenho, portanto, passo a configuração mesmo. Estou a definir qual é que é o destino do pacote. Se eu não definir o destino do pacote, ele vai simplesmente para lá na pasta Object, Package, etc. Pode até ser um bocado mais convívio. Neste caso, quero ser mais específico, quero pôr o que é que isto fica aqui nesta localização específica. Claro, de dar mais jeito depois para fazer aqui umas operações. Nomeadamente, fazer o x-copy do 7 parameters, que está, como eu tenho aquilo dividido já por pastas, por ambiente. Depois, tenho lá dentro o 7 parameters, isto numa aplicação maior, teríamos vários 7 parameters, uma para cada application, e seguimos a questão de fazer a cópia por cima. Depois, finalmente, temos o deploy. E depois, como já viam, é basicamente isto. É executado. Quando estamos localmente, quando estamos a fazer um deploy local, basta correr, portanto, com o fichero CMD, com barris. Se temos a fazer deploys para outras máquinas, na rede, aí sim, já é preciso mais aqui um... Passar a informação de qualquer... Aquela MST-CoA-XD que estava configurado no Visual Studio, passar as credenciais, por aí fora. Basicamente, chega aqui. Também posso fazer isto de modo manual. E faço o schedule de build. Portanto, tenho aqui o build-cure. Isto é tão rápido que não dá nem para ver, portanto, ele demorou 1.6 segundos, ou 16 segundos, 16 segundos, para fazer o build. Portanto, chamou inicialmente este containers integration. Até posso ver aqui a informação mais detalhada. Até posso ver aqui a informação mais detalhada. Posso ver que este projeto chamou o build e o package. Tenho aqui ver os dados específicos. Estes são os parâmetros que ele passou. No fundo, estou a reutilizar o workspace do... Do jogo... Pipe. Estou a dizer que a configuração de build... E verão. Isto tudo deve para cá de guitarra. Isto tudo deve para cá de guitarra. Também posso ver todo o output e fica guardado. Ou seja, as pessoas da outra página, ou seja, quando há um erro. Fica a ver... Não temos estado a fazer... Estar numa console a ver quais são os erros. Portanto, fica tudo guardado. Temos a console output. Estar numa coisa. E agora, pronto. Veio que já é um formular mais avançado. E tem a ver com o fluxo de consumidores de hoje. Estou aqui, neste caso... Vou a estabilidade que eu acabei de fazer. E tenho aqui uma coisa mencionada para o motion cell. Isto. Deve dar um bocadinho mais de trabalho a configurar o output. Isto, pelo menos a mim, deu-me bastante trabalho. Porque eu tenho que perceber como é que se qualquer... A lógica de colar tudo isto... E passar parâmetros, fazer produtos para utilizá-los. Porque isto é o jogo. O mais simples é pegar um jogo. Depois a gente chega lá. Até pode fazer o problema. Pode captar. E... Umas questões. Já usaste a polícia para o jogo? Já. Qual é a principal vantagem do Jenkins em relação ao distribuidor? Aqui a principal vantagem no rever é que as configurações... As configurações... No MS... No... No curso de controle, as configurações de todas as coisas em XML. Estas últimas ferramentas... Estas últimas ferramentas... É uma ferramenta mais recente com o Jenkins, é o Team Build para o Leste. O Team Civil. Já permite fazer... Quem faz estas configurações... Quem faz estas configurações... Não tem que ter um conhecimento de .tecno, por um lado. Segundo... Isto tem também um dashboard... Tem ajustes dashboards... Mas... É mais uma questão de ser o melhor... Mais um legal. Por outro lado... O Jenkins tem aqui uma coisa... A lista de plugins que o Jenkins tem... Exato. É isso que eu mostrei. Não cabe neste ecrã com letra 2. Ou seja... A quantidade de... A extensibilidade do Jenkins... É uma questão de extensibilidade. Eu já trabalhei com o produto de controle durante muito tempo... E... Eu vos mostrei aqui a listagem de plugins... Que estão... Porque eu tenho aqui muitos instalados... Claro... Isso leva-me à segunda questão... Que é... Se existe algum plugin que permite fazer a integração... E sincronização... De poder os dados... É o que dá para os produtos... Porque se... O mínimo da base da esta sequência... Ok... Isto... Isto... Estás a falar... Basicamente... Do... Do... Do ponto que eu não... Fui entrar aqui... E que faz parte do... Do... Do WebDictor... De fazer... De download aqui... De download... De download... Você precisa visualizar... Line It Play... Ou zero... Talvez seu de... Para fazer tudo... Sim – P yerde... Isso... É um... Dead escape... Sinceramente... Um é uma... Eu que nunca... Nunca... Fiz. É... Sempre não posso fazer... De não fazer DM plague... E, pode também... Talveznder... Talvez... Pode estar trabalhos... Só seguindo com o pé. Isto é uma ferramenta para fazer automação, para fazer a cólera. Isto, sinceramente, não é algo que eu tenho já descido. Normalmente, a esquema com o pé é fácil. Não o tenho automatizado. É uma coisa que eu quero, também, tratar-lhes numa... Quer dizer, primeiro, se eu quero fazer depois das aplicações, e depois lutar-lhes nessa linha. Ainda não entrei nessa questão. Então, o próximo passo de arregamento é isto. Uma das práticas que eu, no mínimo, tenho encontrado que tem que funcionar muito bem aí, é que eu competir porque é que esteja o esquema de base de dados máscara com o copter. Eu sei o que é que é o master button e eu sou contra o master button. O outro problema é, se eu tiver um esquema de base de dados, eu tenho um esquema de base de dados que é que evolui, ok? No início do projeto, se calhar aquilo evolui, tipo, todos os dias aquilo nos amando de coisas, ao longo do tempo que o projeto vai avançando, aquilo está estruturado e abre de mudança as pontuais. Aquilo que, na minha opinião, e eu tenho feito e tenho funcionado muito bem, é, em vez de ter um master button que transforma uma base de dados remota numa base de dados igual a base de dados local, ou seja, que esteja o esquema e ele transforma a base de dados remota numa igual a que eu tenho, aquilo que eu tenho gerido, é gerido os deltas das alterações, ou seja, quando eu faço uma alteração, enquanto eu trabalhar localmente, provavelmente, ok, tenho... Só o resultado do esquema compare. Mas o esquema compare, eu guardo sempre o esquema compare de forma evolutiva, uso uma ferramenta que me permite, a partir de uma diretoria com n deltas, atualizar base de dados para a opção mais recente, e, ou seja, eu guardo esses deltas todos e num build ou num package, eu não... Ou seja, mas isto acaba por ser automático quando tu vais fazer o deploy ou o publish ou tudo isso, ou seja, tiras algum modo, o passo de comparar e gerir isso, para a altura em que tu alteras a base de dados local, quando estás a desenvolver a ficha. Isso é obrigado a estar assistindo com o experimento atualizado escrito no Junk? Então... Não, não, não... Não, não, não... Não sei... Não... Não, 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 não. é claro que você disse na época já agora aqui como já disse que não é algo que já tenha abordado a seriedade sai que tenta ver o gesto é próprio isso permite que você Se já tiveres uma base de dados, podes programar-te fazer a importação da base de dados para a tua solução. Ou seja, ela vai transformar em cultivo, não nos dados, desestima, para as fecheiras da SQL pós-alterando. Isto depois, durante o DIP, podes fazer um DIPOL também, automático, que é aquela coisa que tem ali, que te cria um pacote específico para bases de dados com tudo que a tua base de dados local tem atualmente. E esse DIF, esse esquema compare, durante o DIPOL é feito no S.O.S., e só é aplicado no S.O.S.P.A. uma turba às aves remota, tanto ali. O que o Visual Studio dessa que estes fazendo, é o que nós fizemos hoje? É, só que é automático. Mas tendo um começo de controle, um jeito de desenvolver a computação continua, que era um nem sequer preocupado em que máquina que está, mas é uma questão de automatizar, é uma questão de automatizar esse processo, que portanto, a ferramenta de nós também, que os outros que já estão a fazer, e depois, tu vale isso aqui para a gente. Eu recebi também a minha geração de professores, em 2001, para todas as pessoas que tiverem uma grande mensagem de base, para fazer o skill a qualquer, e até isto muito rápido, não é assim como um ano. Sim, mas basicamente, o que você tem que definir uma coisa, foi um work de gerais dados. É bom descrito com isso quando ficou... Queria saber alguma coisa, saber alguma coisa? Sim, mas assim, neste momento, a Microsoft precisa de ferramentas para automatizar isso, mas é outro nome. Sim, portanto, se pelo caso, a coisa que é o DAC-FX, sim, mas há uma coisa que é o DAC-FX, é o... Pá, sinceramente, desculpa, mas está-me a faltar muito, porque tem uns... uns charros específicos que, no fundo, da pessoa, que é da base, lá, 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 lá. Talvez o primeiro que eu quero acabar com uma coisa, quando tu começar a expressão, não é? Porque, quando há pessoas no mais, tu... É, é claro, é claro. Também, como, assim, algumas outras estruturas, quando hoje, têm de ser feitas uma de cada vez, pronto, para já, eu estou aqui a apresentar aquilo que é o resultado, que tem sido o resultado do meu trabalho, e, que é, no fundo, fazer, enfim, automatizar a parte mais crítica do código, que tem direito ao código. Felizmente, a base de dados, no projeto onde eu estou, é uma coisa que está mais estável. O problema que tem sido mais que é a questão do código, que tem direito a começar. As questões pequenas, não é? Não, é... Não vou ter aqui mostrado, mas é mais complexo. 42 projetos. Sério? Exato. Mas isto lida com um projeto agora. Eu já tive, já vi o caso, em que, na empresa, um banco, usava, não isto, mas o RedX, isto, tinha todos os projetos aqui. Portanto, isto é, 200, 500 projetos, tudo ao princípio mesmo. É, e é mais complexo para isto. Isto foi feito especificamente, por lá, para aqui, para a apresentação. É, por isso é que... É, por isso é que... É, por isso é que... É necessário dizer, cadê? Eu tenho conhecimentos de MSV, é preciso conhecer tantas as coisas de... Black Capacity Resolution, para utilizações, aqui, isto, foi fundo. Agora, se calhar, seja um pouco de excesso, e não tive que investigar bastante, mesmo, o... Black Capacity Resolution, e muito mais ainda, tive que investigar, se sagrar... que ele... Black Capacity Parameterization, é que, está um pouco de excesso, a informação. e consegui realmente ter ido em Jenkins. Temos muitos colaboradores, mas também é difícil perceber o mundo todo. Deve fazer muitas experiências e conseguir finalmente montar este fluxo de Continuos de Leito. Mas aqui vai ser indicado que é tudo a proporção de contadores visuais. Desde que esteja no texto de Leito para, por exemplo, enviar mensagens de mail, de aviso, de twitter, skype, de forma, a integração com tudo o que seja, até a integração com um assinamento do TFS, e, quer dizer, plugins para criar certos fundos. Neste caso, aqui o que utilizei o fluho dos promóveis. Um que eu estou a dizer que este número, vamos ver, vou provar. Está aprovado. A partir do momento que eu carrego naquela opção, ele vai automaticamente, das vezes, do TFS. O mesmo. Acontece... Obviamente que isto está a simplificar. Isto seria... Aqui, no caso deste caso, seriam os developers que vêm ter permissão para chegar assim, quadrado, para fazer automaticamente o do TFS. Agora, neste, que é o Continuos de Interaction Release, assim que eu chamar, já é o passo quinto. Portanto, é o que há. É o movimento de qualidade ali, para a produção, para a produção. Em que tem, também, a mesma coisa, dos build, do build para demonstração. E tem aqui dois tipos de promissão. Promissão para qualidade, e promissão para próprio. E, no fundo, o que posso fazer, quero aqui fazer. Aprovei, faz o deploy para qualidade. Mas, aqui, quem tem, quem deverá ter as permissões para chegar a esta interface, são, digamos, as pessoas, do... de que fazem o controle de qualidade. e, portanto, a partir do momento em que faço o tipo de qualidade, estamos, no fundo, a fazer aqui... esta parte do Google, a nível de todo o fluxo de contínuas ali. Portanto, aquela parte que está para ali é... em vitríveis, ou seja, é automático, e, com um plugin para o... para o... para o Jenkins, posso, então, fazer este processo de promoção. Portanto, tenho as builds emocionadas, faço esta promoção para qualidade, é testado. Isto, obviamente, também está a simplificar, porque, nesta automatação... ou nesta automatação toda, deve haver... testes sanitários, atratizados, deve haver testes de integração, testes funcionários, o que seja. E, depois, finalmente, fazer... a passagem... a produção... ou o clipe de imitamento. Sinceramente, eu percebo essa... a tua questão, mas, suponho, isto também é muito grande, não houve tempo... assim, não houve tempo para estar a estudar e a demonstrar o Jenkins, a não ser, agora, muito rapidamente, esta parte, que é para fazer o agregado a conclusão desta... desta aplicação. Só para... finalizar, realmente... esta é a questão. Que... quero... portanto... algumas referências... as que, depois podem... ficam, também, já, abordadas, para... para desprezatizar, não sei... é que bom. É que o livro, chamado de Genck, que era que, está aqui o RL, onde podem fazer, o tratamento da aula do livro do livro. está um livro que é tudo isso já não são contínuo de interesse no hotel e também gostando pouco e não deseja que não se fala com o fãs viu o controle de um sítio e tfs a já aliança que chegam coisa mais específica de uma ferramenta é uma coisa mais abrangente é mais que isso é um livro mais fundo assim que é minha filha de colégio é este o autor distribuí-se também tem um blog excelentes a nível do site é esse senhor que saia de bairro assim que o autor do livro e tem um bloco que salvou muitas vezes a perceber certas certas coisas em implementação do web de colores e das condições e das informações isto é quase uma biblioteca depois que temos o site do jenkins temos o blog da microsoft sobre o webdeployment em tools e também é outro blog que tem muita informação prática que me ajudou a fazer estas coisas o site oficial do jenkins há um site específico a uma secção específica do jenkins é só sobre publicação existe um contente marco da existência em vários contentes neste caso especificamente é para o é que o é que o é que o ano depois de tomar nem curiosidade e só canção eu não sei o que o resto é um bom tempo de fazer a presença e tem um vídeo no site deu uma apresentação que eu fiz que também fala muito destas coisas do deploy, das transformações e tudo mais, e é interessante. Portanto, acho que agradecer aos patrocinadores. Obrigado.